Apanhamos aí a reportagem especial feita pela Isabelle Melo sobre o projeto social do Sesc desenvolvido lá no bairro Lagiado e a gente continua falando sobre esse assunto aqui com o diretor comercial do grupo RCN de comunicação, o Tiago Pires, porque nós trouxemos essas reportagens ao longo da semana sobre o bairro Lagiado por conta da parceria que a CBN tem aí com o Sábado do Agito, daí nasceu o nosso projeto CBN Comunitário, né Tiago, que vai culminar amanhã no Sábado do Agito. Bom dia para você. Isso aí, bom dia, bom dia Campo Grande e região, bom dia Três Lagoas e região, satisfação poder conversar com vocês. O CBN Comunitário é um projeto que está sendo gerado para que nós possamos aí fazer jus à nossa audiência na periferia, nos bairros, que é onde tudo acontece, né. Estamos então com essa parceria com o Sesc e esse mês de junho nós teremos três datas, essa é a primeira, é o nosso piloto, a gente está nomeando essa primeira inserção no bairro Lagiado junto com o nosso parceiro Sesc como piloto para a gente poder aprimorar as próximas edições. E a ideia, né Tiago, é sempre trazer aí um pouquinho da história, né, trazer o que é desenvolvido nesses bairros onde o Sesc faz o Sábado do Agito. Então amanhã tem, a partir das quatro da tarde, a oficina com danças urbanas, né, pessoas de todas as idades podem participar dessa oficina que tem como objetivo promover um espaço de experimentação, de troca, diversão entre participantes. Às seis da tarde tem o espetáculo grandioso mini-cirquim do grupo Circo do Mato, mesclando aí teatro com técnicas circenses, tudo isso lá no bairro Lagiado, na rua Anselmo Selingardi, esquina com a rua Lúcia dos Santos, ao lado do Crass, é o Sábado do Agito, que já é desenvolvido pelo Sesc. E agora a CBN pega carona aí nesse projeto, né, Tiago, para firmar essa parceria. Então sempre que eles forem desenvolver aí o Sábado do Agito em um bairro, a gente vai uns dias antes para trazer reportagens sobre essa região. Isso mesmo. Nosso grande objetivo, né, como veículo de comunicação, é ter conteúdo. E a gente precisa atender a campo grande e região como um todo, né. E nós percebemos que existem vários assuntos, vários personagens, vários problemas e várias soluções que partem do bairro para toda a Campo Grande. Então, como você bem colocou, nós temos três movimentos que são executados pela CBN, né, que é do grupo RCN. O primeiro movimento é entender o bairro. Então, quais são aquelas pessoas que fazem a diferença no bairro? Mostramos, inclusive, um frei, né, que atua ali no bairro. Mostramos também um empresário, né, que perseverou e conseguiu ajudar toda a família através do empreendedorismo. Isso aí. E agora o projeto social também. Como nós somos rádio, televisão, internet, a gente é multiplataforma, então é uma maneira, né, uma forma do bairro se ver também na nossa programação. Então, esse é um dos pilares e nós, como somos um veículo de comunicação e temos responsabilidade também social, nós estamos para apoiar esse bairro. Então, quais são as coisas que podem e precisam ser melhoradas naquele bairro? Vamos fazer uma ponte com as entidades de classe? Vamos fazer uma ponte com as marcas que querem estar lá? Vamos trazer o poder público para entender aquelas necessidades? E então, não estamos aqui nem para dizer que vamos salvar o bairro, mas nós estamos para ter um olhar especial com a população. Queremos nos aproximar ainda mais das comunidades. Isso mesmo. Então, o papel da CBN vem justamente para isso. Como o SESC já tem isso a longo prazo, nós nos aproximamos dessa oportunidade para dar visibilidade, porque somos um veículo de comunicação. Então, nós matamos duas coisas em uma jogada só. A gente se aproxima do bairro, nós começamos a falar da realidade do Campo Grandense, lá perto do que ele está vivendo. A nossa audiência, que é o nosso primeiro cliente, começa a se enxergar dentro do veículo de comunicação. E aí, a gente consegue auxiliar ele, esse morador, essa pessoa que está lá dentro do bairro, para ele poder se ver. Bom, os exemplos devem ser mostrados e as necessidades dos bairros também. Os exemplos dessa matéria agora. É magnífico você ter uma entidade como o SESC que apresenta essas oportunidades para um bairro. Não precisa a população vir para o centro, por exemplo, para poder ter acesso a isso de maneira muito abrangente. E muito comprometida. É importante mostrar isso também. Como um projeto como esse muda a vida das crianças e dos adolescentes? Isso vai impactar para a vida inteira delas. É isso aí. A nossa proposta é dar visibilidade a isso. E ali na frente, fazer um convite para as marcas que queiram estar conosco nos próximos. Porque é importante que nós tenhamos sustentabilidade numa ação como essa. Então, a sua marca tem interesse de estar junto no bairro, apoiando aquele bairro, desenvolvendo aquilo, o CBN começou esse trabalho e a gente pretende não terminar sem aprimorá-lo. Tiago Pires, diretor comercial do grupo RCN de comunicação, conversando aqui com a gente sobre o CBN comunitário que está começando agora ali no Parque Lagiado, em parceria com o SESC. Só lembrando, tá? Então, que amanhã tem o Sábado do Agito, a partir das quatro da tarde, começando aí com uma oficina de danças urbanas. Às seis horas tem espetáculo com o grupo Circo do Mato e a gente vai estar por lá fazendo toda a cobertura lá no bairro Lagiado, rua Anselmo Selingar, de esquina com a rua Lúcia dos Santos, ao lado do CRAS. Tiago, obrigada. Muito obrigada. Estaremos todos lá e a audiência que tiver interesse de conhecer o projeto Sábado no Agito, o CBN comunitário é nosso convidado. Nove horas e cinquenta e três minutos em Mato Grosso do Sul.